Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, hoje nós vamos falar um pouco sobre se vale a pena você comprar um imóvel, alugar um imóvel ou comprar um fundo imobiliário. Bem, vamos lá, a minha resposta já é inicial, para a gente não ficar enrolando muito, geralmente, e aqui é importante, geralmente, generalizando, o fundo imobiliário vai ser melhor do que você comprar ou alugar um imóvel, tá certo? Então, se a gente vai, vamos começar falando dos fundos imobiliários, analisar os fundos imobiliários, e aqui eu vou falar só dos fundos imobiliários que alugam galpões, que alugam salas comerciais, imóveis comerciais, ou shoppings, por exemplo, eles vão pagar em média 6,5% de dividendos em um ano. E eles vão ter uma característica, o qual o imóvel também vai ter, que é de ser corrigido aproximadamente o que a inflação, o que a inflação vai dar. Então, se a inflação for 10% no ano, ele vai ser corrigido aproximadamente 10%, se for 5%, aproximadamente 5%, se for uma inflação de 3%, aproximadamente 3%. E, além disso, vai te dar um dividendo aproximadamente de 6,5%. Ah, Marcos, mas vai ter o imóvel que está pagando 7%, tem o imóvel que está pagando 7,5%. Sim, o fundo, desculpa, o fundo imobiliário está pagando 7, 7,5%. E tem o fundo que está pagando 6, 5,5% também. Então, tem flutuações para os dois lados. Ah, Marcos, mas tem um fundo de papel que ele está atrelado a crédito imobiliário que está me pagando 13% ao ano, por exemplo. Sim, tem. Mas, esse fundo provavelmente vai ter flutuações ao longo prazo, por exemplo, se é um crédito atrelado ao IPCA, e o IPCA veio 11%, então, talvez ele vai estar pagando lá 14% ao ano, você vai dizer, ó, não, mas ele está me pagando um valor muito bom, valorizou bem e tudo mais. Ok, nesse momento sim, mas ano que vem, daí quando a inflação cair, ele também vai estar pagando bem menos. Então, eu não vou focar em fundos que compram crédito, né, que emprestam, enfim, para construção, e que daí, às vezes a gente tem fundos que estão pagando mais de 10%, mas também, no outro ano, está pagando um valor muito baixo. Vou pegar algo mais estável, né, por isso que eu falei, fundos que têm imóveis e que alugam esses imóveis. Então, tem um prédio comercial e alugam esse prédio, salas comerciais e alugam essas salas comerciais, tem um galpão de logística e alugam esse galpão, tem um shopping e alugam esse shopping. Então, provavelmente, se ele está pagando ali um dividend yield de 6%, de 6,5%, de 7%, ao longo dos anos, ele vai ficar pagando mais ou menos esse dividendo. Então, fica melhor para a nossa análise, tá bom? E daí a gente consegue comparar também, se você for comprar ou alugar um imóvel, que é o mais próximo, tá bom? A gente compara banana com banana e não fica comparando maçã com banana, algo que provavelmente vai ser mais volátil, né, do que um comprar ou alugar um imóvel, tá? Então, muito bem, vantagens. Uma vantagem é que ele vai ser cogido mais ou menos a inflação. Outra vantagem, ah, e ele vai ser cogido pela inflação. E também, se ele for numa área, isso é uma vantagem tanto do fundo imobiliário quanto do imóvel, uma cidade que está crescendo muito, nossa, uma cidade que cresce a população em média 10% ao ano, digamos. É uma cidade a qual é um objeto de desejo, ou tem, por exemplo, uma praia famosa, ou uma cidade no campo que todo mundo gosta de ir, ou uma cidade em que tem indústrias que estão crescendo muito e estão precisando de mais mão de obra, então, provavelmente, esse galpão que você aluga nessa cidade, ele vai valorizar mais de 10%, ele vai valorizar acima da inflação. Se a inflação é 5%, talvez ele valorize 10% todo ano, ele vai valorizar acima da inflação e vai te dar um resultado melhor. É claro que o contrário também pode acontecer. Ah, uma cidade que todo ano a população está diminuindo, as pessoas estão saindo dessa cidade, então a inflação está 5% e o fundo está valorizando 4%, 3%, entendeu? As cotas desse fundo, né? O imóvel desse fundo. Então, bem, então essa é uma questão para explicar. Vantagens do fundo. Paga geralmente mais aluguel, vai pagar 6,5%, 6,5% em média. A liquidez do fundo, então você pode ir lá, compra um dia, amanhã eu quero vender, vende. Vende, compra. Compra hoje, daqui a um mês eu quero vender, vai lá, em um dia aperta o botão, vende. Então, a liquidez é uma vantagem muito grande, paga um dividendo maior e diminui teu risco também. Porque você tem uma casa, um imóvel, enfim, você aluga. Se der algum problema, nossa, deu uma chuva forte, quebrou um telhado. Alagou o imóvel, pegou fogo no imóvel. Então, assim, não achei um inquilino. Então, às vezes, você tem um imóvel, a pessoa fecha um contrato lá de dois anos com você, sai do imóvel e você não consegue achar alguém para preencher aquele espaço que você tem. Você recebia lá R$4.000,00 de aluguel por mês e vai passar um, dois, três meses. Aí você consegue outra pessoa para alugar aquele imóvel. Esses três meses que você ficou sem receber é um dinheiro que foi perdido, né? Que o imóvel ficou lá depreciando, até de certa forma. E você não ganhou nenhum dividendo, deixou de ganhar o seu aluguel todo mês. Então, esse é o problema. Agora, se você tem um fundo imobiliário que tem vários imóveis e você compra vários fundos imobiliários, bem, então, às vezes, você tem dezenas de imóveis espalhados por dezenas de localizações. Percebe que o teu risco de ficar sem inquilino ou o teu risco de dar algum problema, algum desastre natural, acaba sendo diluído. Então, vai ter flutuações ali, né? Porque, às vezes, pode dar uma enchente aqui, pode ficar sem inquilino ali. Mas, na média, se tu está ganhando 6,5 de dividendo por ano, talvez tenha uma flutuação, caia para 6 e pouquinho, suba para 6 e muito, mas vai ficar naquela média ali. Então, você dilui seu risco. Então, essas são as vantagens do fundo imobiliário. Agora, comprei um imóvel, vou alugar esse imóvel. Quanto você vai receber, em média, de dividendo ao ano? 4,5%. Então, em média, você está recebendo 2% a menos de dividendo, comparado a você comprar um fundo imobiliário. Tá certo? Vantagens do imóvel. Provavelmente, ele vai ser, vai se valorizar algo próximo à inflação. Então, se a inflação for 10% ao ano, provavelmente, seu aluguel vai subir 10%. Vai ser reajustado. Outra vantagem, se você souber escolher o local em que você vai ter esse imóvel, faz sentido, porque ele vai valorizar mais do que 10% todo ano. Então, vou dar um exemplo aqui. Cidades que cresceram muito nas últimas décadas. Balneário Camboriú, uma cidade que você não conhece. Gramado, outra cidade. Algumas praias famosas no Nordeste. Algumas praias famosas no Rio de Janeiro, em São Paulo. Quem conhece no Uruguai, Punta do Leste. Então, essas cidades que se tornaram objetos de desejo, se a pessoa comprou há décadas atrás um imóvel nesses lugares, hoje eles valem, eles deram muito mais do que a inflação. Porque muitas pessoas foram morar nesses lugares, eles se tornaram objetos de desejo, cidades de desejo que as pessoas gostariam de ir, como talvez uma segunda casa, por exemplo, ou até ir morar lá mesmo. Então, o aluguel desses lugares corrigiu muito mais do que a inflação. Então, se a pessoa sabe o que ela está fazendo, ela conseguir vislumbrar que aquele imóvel, que aquela cidade, aquela localização vai se valorizar muito, você pode investir ali e ter um retorno muito maior do que se você simplesmente comprasse um fundo imobiliário. Então, também tem que analisar esse fato. Agora, o contrário também pode ser, né? Às vezes você comprou ali na sua cidade, pra ganhar um legal naquele imóvel, e a sua cidade, às vezes, deixou de ser tão interessante, às vezes tinha algumas empresas da cidade que acabaram falindo, a prefeitura da cidade acabou fazendo algumas besteiras, e o investimento e o fluxo de pessoas indo pra cidade acabou diminuindo. Então, você corre um risco maior, tanto pra ter uma valorização maior, quanto ter uma desvalorização maior. Tá certo? Mas, digamos que você tenha vários imóveis pra receber aluguel em várias cidades do Brasil, né? Então, aí isso vai diluir esse seu risco. Em média, você vai receber 2% a menos de dividendo, comparado a você ter um fundo imobiliário, tá bom? Uma carteira de fundos imobiliários. Muito bem. Então, generalizando... Ah, outra coisa também, né? No imóvel que você luga, você vai pagar IR, no fundo imobiliário, não. Você vai pagar a taxa, provavelmente, da imobiliária. No fundo imobiliário, você vai pagar uma taxinha de administração ali, só que, geralmente, a taxa da imobiliária vai ser maior do que a taxa de administração que você vai pagar num fundo. Então, você tem essas vantagens. Menos risco, menos dor de cabeça, quebrar um telhado, tem que ir lá resolver, dar uma enchente, tem que quebrar, resolver. Fundo imobiliário, você não precisa lidar com isso. Então, se você tem vários imóveis, nossa, eu tenho 20 imóveis, cara, é dor de cabeça, porque toda hora, em algum imóvel, vai estar estourando um cano, quebrou o telhado, deu algum problema. Agora, se você tem 20 fundos imobiliários, você não tem esse problema. Tem lá a equipe que administra o fundo imobiliário que vai lidar com essa situação e você não vai ter que lidar com ela. Então, menos dor de cabeça, mais lucratividade. Agora, e se você comprou um imóvel para alugar? Ah, mas eu vou comprar um imóvel para morar nesse imóvel, Marcos. Então, é um bom negócio? Não, não é um bom negócio, porque pensa que você vai estar pagando aí, em média, por exemplo, nesse imóvel que eu estou agora, eu pago menos de 5% de aluguel. Seria, vamos dizer, um dividendo que a proprietária do imóvel recebe, onde eu moro. Menos de 5%. Ela deve receber aí 4,5% desse imóvel. Então, assim, eu estou pagando aí, digamos que eu pague 5% ao ano, eu posso, ao invés de comprar esse imóvel, digamos que o imóvel custe 1 milhão, comprar esse imóvel, eu vou lá, pego esse 1 milhão, invisto em fundo imobiliário, tiro 6,5% ao ano e pago o 5% aqui nesse imóvel que eu moro. Dando um exemplo aqui, tá, pessoal? Números fictícios. Eles vão com embora. Então, me sobra 1,5%. Então, ao invés de eu pagar 5% ao ano, que daria 50 mil sobre 1 milhão, eu estou tirando 65 mil e estou pagando 50 mil para morar nesse imóvel. Está me sobrando 15 mil ao ano para continuar reinvestindo, por exemplo, comprando mais cotas desse fundo imobiliário. Tá certo? Então, é mais montajoso eu comprar um fundo imobiliário e alugar o imóvel. Outra facilidade que você tem, então, você tem 1 milhão no fundo imobiliário ou você tem 1 milhão numa casa a qual você recebe aluguel dessa casa, digamos. voltando agora. Você compra uma casa para você alugar ela. Aqui, você está recebendo um dividend yield todo mês de aproximadamente, digamos, 0,5%, 0,6%, 0,7%. O que você faz com esse dividendo? Você pode pegar todo mês e comprar mais do fundo imobiliário. Comprar mais, comprar mais, comprar mais, comprar mais. Então, você vai receber 1 mil, 2 mil, 3 mil reais por mês. Você pega esse dinheiro, compra mais do fundo imobiliário, compra mais do fundo imobiliário e daí todo mês você recebe um pouquinho a mais. Agora, se você tem uma casa e todo mês você serve 2, 3 mil reais de aluguel dessa casa, o que você faz com esse 2, 3 mil reais de aluguel? Você deixa ele parado, compra a renda fixa, que vai pagar aí às vezes a inflação, às vezes um pouquinho a mais do que a inflação, 2% a mais do que a inflação, 3% a mais a mais do que a inflação, você gasta, gasta em comida, em jantar, ou então você junta até você juntar um valor significativo, 300 mil reais, por exemplo, e daí você vai lá e compra outro imóvel para ganhar aluguel desse imóvel também. Então, assim, se você tem uma carteira muito grande, você tem 30 imóveis, ok, esse tempo para você comprar um outro imóvel, às vezes é muito pequeno, mas se você recebe aluguel de um imóvel, dois ou três imóveis, se você deixar esse dinheiro de aluguel parado, você está perdendo dinheiro, você está perdendo dinheiro sobre esse aluguel, ele não está sendo corrigido pela inflação, ele não está te dando dividendo, já se você tem fundo imobiliário, todo mês você vai lá e reinveste esse fundo imobiliário, esse dinheiro vai estar sendo corrigido pela inflação, esse dinheiro vai estar te dando dividendos, então facilita muito o teu processo de investimento e o teu processo de acumulo de capital no longo prazo. Agora, a gente fez aqui uma generalizações, então dados macros, dados macro, desculpa, e vendo o que faz sentido. Agora, Marcos, em nenhuma possibilidade, então é bom eu comprar, ou comprar para o lugar, ou comprar para morar, não, tem situações que fazem sentido, por exemplo, um imóvel que vale um milhão e a pessoa está vendendo a 700 mil, por exemplo, nossa, eu sei que esse imóvel vale um milhão e a pessoa, não sei, está numa situação difícil, ela precisa vender esse imóvel, ela está me vendendo ele mais barato, está me vendendo ele por 700 mil reais, pô, talvez valha a pena, então, eu comprar esse imóvel, se eu consigo tirar um aluguel de 4,5% em cima de um milhão sobre 700 mil, eu vou tirar, vamos dizer, eu paguei 700 mil, mas eu vou ganhar 4,5% sobre um milhão quando eu quiser alugar ele, eu vou estar tirando 6,4% em cima dos 700 mil que eu paguei, opa, aí já fica mais interessante, já diminuiu esse spread entre o fundo imobiliário e entre esse imóvel que eu estou alugando, tá certo? Ou então, se você quiser comprar porque você quer morar naquela região e você acha que ela vai valorizar muito, opa, e você está pagando um preço bom, talvez, vale a pena você comprar esse imóvel, tá certo? Então, cada caso é um caso, não existe uma regra para 100% dos casos, eu estou passando aqui, como geralmente funciona a situação, tá certo? O que pode ser interessante? Você comprar um terreno ou comprar, você comprar um terreno e construir um imóvel e vender ele, ou então, vou comprar um imóvel que vale 700 mil e depois vou vender ele por um milhão, vou comprar um imóvel que vale 700 mil, vou reformar ele e depois vou vender por um milhão e duzentos, digamos, opa, é uma operação que faz sentido, é uma operação lucrativa, então, você tem em certos lugares que a margem onde você gasta lá 500 mil reais para construir, para comprar um terreno e construir um imóvel e consegue vender por 750, então, você tem uma margem de 50%, digamos que esse processo leve aí um ano, mais ou menos, entre você construir e vender o imóvel, você fez 50% de retorno sobre o seu capital em um ano, um retorno maravilhoso, em certos lugares você consegue até um retorno maior do que esse, mas você também tem riscos, então, você pode, às vezes, construir um imóvel e demorar muito tempo para conseguir vender ele, não conseguir vender pelo preço qual você queria, se você estiver operando alavancado, às vezes, você pegou dinheiro no banco para construir um imóvel, por exemplo, então, você vai ter uma taxa de juros que você vai ter que pagar aí nesse processo, então, você precisa vender esse imóvel mais rápido, senão, você pode acabar tendo prejuízo até nessa operação, então, tem esse tipo de risco, mas, você construir para vender geralmente faz sentido, tem que cuidar aí também com ciclos econômicos, então, ciclos de alta de juros muito elevados, isso pode acabar diminuindo muito sua lucratividade, se você estiver muito alavancado, pode até fazer você quebrar, momentos de crise econômica e as pessoas acabam não comprando imóveis, acabam não comprando carros também, então, se você vende esse tipo de produto, você acaba não conseguindo vender ele, acaba ficando com estoque, esse estoque te custa, seja de carros, seja de imóveis, então, tem que tomar esses cuidados, bem, mas acho que é isso, pessoal, eu dei um panorama geral para vocês do que faz sentido, do que não faz, trouxe uns dados macros aí de rentabilidade média de fundos imobiliários e de casas para aluguel, o que faz sentido, o que não faz, e acho que isso vai trazer uma reflexão positiva para vocês quando vocês quiserem tomar a decisão de comprar, de alugar e por aí vai. Beleza, pessoal, um abraço e até o próximo vídeo.